Eu Não Quero Ouvir Falar Em Despedida E Nem Dizer Que Não Podemos Continuar Se Você Vai Me Deixar Minha Querida Por Favor Agora Vamos Nos Alar Com Certeza Amanhã A Esta Hora Eu Estarei Sentindo Falta De Você No Amanhecer Você Precisa Ir Embora Eu Preciso Procurar Te Esquecer Ficarei Aqui No Meu Apartamento E Esperando Até O Fim Dos Dias Meus As Recordações Do Nosso Amor Vivido Será Um Poema Do Meu Ser Dos Sonhos Meus Esta Noite Que Você Está Comigo Eu Não Penso Que Vou Sofrer Depois Tenho Agora Os Seus Braços Como Abril E O Mundo De Ventura Pra Nós Dois Se Eu Tivesse Seu Amor Por Recompensa Faria Tudo Pra Evitar Sua Partida Como Não Posso Vou Sofrer A Dor Imensa De Uma Saudade Bem Maior Que A Minha Vida Querida Querida Eu Queria Que Esta Noite Fosse Perpétua Pra Nunca Mais Me Afastar Dos Braços Seus Mas O Relógio Já Está Quase Anunciando A Hora Triste De Ouvir O Seu Adeus É Meu Querido Infelizmente Eu Terei Que Partir Agora Mas Antes Que Eu Vá Embora Abraça-Me Sem Demora Eu Preciso Chorar Não Me Diga Adeus Eu Me Peço Pense No Meu Regulho